Fala galera, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje vamos falar sobre organização de treinos, sobre divisão de treinos. Um tipo de pergunta que eu venho recebendo muito, recebi muito nas últimas semanas e lá na semana da barriga do verão. Então você que está assistindo essa live aqui, seja depois ou seja lá no YouTube, independente do dia, do horário que você está assistindo, saiba que você vai ver e a gente vai falar sobre divisão de treino e como a gente organiza esse tipo de treinamento. Então deixa eu só anotar aqui, deixa eu anotar aqui rapidinho como organizar os treinos. E aí meninas, tudo certo? E aí Loni, tudo bom? Deixa eu colocar aqui. Ô caramba! Beleza, agora eu consegui fixar. Bom, então para a gente começar, começar do começo, lógico, a gente precisa entender por que é feito divisão de treino. Por que as pessoas dividem os treinos? Por que a gente não faz um treino só, o corpo inteiro? Por que existe essa divisão? Será que você precisa fazer essa divisão? A divisão de treino por grupamento, né? Por regiões do corpo. Oi Karina, boa noite, tudo bom? Ela vai se dar, vai ser necessária só a partir do momento que uma mulher, um indivíduo, ela já tem um certo tempo de treino, né? Então se você não treina, não começou ainda e pretende começar, provavelmente você não vai conseguir extrair tanta coisa dessa live, porque só vai fazer sentido a partir do momento que eu tenho alguns meses de treinamento, mesmo que seja pouco, seja aí dois, três meses de treino, você já vai conseguir tirar alguns aprendizados, mas se você ainda não treina, vai ser pouquíssima coisa. Talvez você até não entenda algumas coisas que eu vou falar aqui, mas não tem problema, tá? Então o que a gente precisa entender primeiro sobre treino para entender essa questão de divisão? Existem duas coisas sempre que norteiam, né? Um exercício físico, um treino, enfim. E a partir desse norte, que é a dificuldade que esse treino vai ser feito e a quantidade de coisas que serão feitas numa sessão de treino, né? Num treino inteiro, a gente consegue ter noção de para que pessoa esse treino foi feito, qual que é o objetivo, enfim. A gente vai encaixando esse quebra-cabeça, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Então a dificuldade e a quantidade geralmente vai somado ali, colocado junto para a pessoa que é a situação do indivíduo, somado também o objetivo que esse indivíduo tem, tudo isso é levado em consideração. Mas basicamente, a divisão de treino, né? A gente dá ênfase num grupo muscular, independente que seja braço, perna, abdômen, ele surge na necessidade de aumentar as quantidades, né? Porque imagina a seguinte situação, supondo que você vai fazer algum tipo de treino, seja ele num circuito ou um treino lá na academia. Se você fizer um pouquinho de cada exercício para cada região do corpo, então você vai pegar um exercício para o braço, um exercício para abdômen, um exercício para a coxa, um exercício para a panturrilha, um exercício para a lombar, vai ficar um treino extremamente extenso, e se você já tem algum tempo de treino, já tem alguma experiência, provavelmente esse pouquinho de cada exercício em poucas doses para cada região não vai ser suficiente para gerar um estímulo, para que os seus músculos de fato se adaptem, para que os seus músculos desenvolvam, e talvez você não consiga progredir dentro do seu plano de treinamento. Então essas divisões, subdivisões, na hora de se fazer, na hora de se montar um treino, elas surgem nessa necessidade de aumentar as quantidades de coisas que você vai fazer por grupo muscular. Porque se a gente comparar um treino que seja geral, um treino global para o corpo inteiro, versus, por exemplo, um treino só para membros inferiores, provavelmente se a gente conseguir concentrar dentro de uma sessão de treino, ou dar ênfase em um grupo muscular, provavelmente esse treino vai ser muito mais eficiente, então ele vai ter um retorno muito maior com uma economia de tempo. E então, depois que a mulher ali, a menina já esteja treinando, é bem interessante fazer essas divisões e essas subdivisões, tá? Uma pergunta que aparece sempre quando a gente fala sobre como organizar treino, como dividir e tal, é Ah, João, mas então eu não posso treinar abdômen todo dia? Não posso fazer abdominal todo dia? Não posso fazer exercício para glúteo todo dia? Por que eu não posso fazer? Bom, as divisões, elas também existem para esse tipo de situação, né? Para a gente ter os intervalos, especificar alguns grupos musculares ou um grupo só muscular para o treino, para que os outros tenham um descanso. Basicamente, funciona da seguinte forma, quando a gente faz exercício de força, seja lá na musculação, no funcional, em casa, enfim, ou a gente estimula através dos exercícios que estimulem os músculos, dependendo da intensidade, você vai levar mais ou menos aí uns dois dias para ter a recuperação completa, né? A recuperação praticamente em 100% do músculo para que ele possa ser treinado novamente. Então, mais ou menos, em questão energética mesmo, o seu músculo estar preparado, vai levar mais ou menos aí uns dois dias. Só que tem um problema que não é só o músculo que tem que se recuperar quando a gente fala nessa situação. Quando a gente está falando de exercício de força, existe muita tensão, que é normal, nos ossos, nos tendões e nos tecidos que envolvem ali aquelas articulações. Então, se você vai fazer abdominal, existe uma certa tensão, existe ali um estímulo também na coluna vertebral. E se ela não recuperar de maneira adequada, se esses ossos, se esses tecidos não se recuperarem de maneira adequada, você pode se colocar em risco. E aí, com o passar do tempo, meses e meses fazendo isso, sem dar um intervalo adequado entre um treino e outro, né? Entre um treino de abdômen e outro, por exemplo, você pode começar a sentir alguns incômodos, pode ter algum tipo de problema na coluna. Então, a divisão também serve para isso. Além de aumentar as quantidades dentro de um treino, ela serve também como um espaçamento para a recuperação entre um grupo, a mais entre outro, né? Então, se você treina o abdômen um dia, no outro dia você pode treinar o membro inferior, você pode treinar a perna, e aí no outro você pode treinar o braço, e aí já fechou praticamente quatro dias, lá três dias, e aí talvez você consiga retornar fazendo o abdominal. Então, essa divisão também acaba ajudando nesse sentido, tá bom? Em relação às divisões, agora a gente vai entrar no tema de fato, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos de como que a gente pode fazer essa organização. acredito que fica muito mais aplicável, né? Então, se você tiver aí um papel, uma caneta, se tiver aí um caderno e quiser ir anotando, mais ou menos, o que eu vou falar, eu vou dar alguns modelos aqui que eu gosto bastante de trabalhar, que eu uso com as meninas lá no grupo, nos nossos grupos do Amiga Magra. Então, isso aqui pode ser bem interessante, tá? Eu vou começar dando o exemplo aqui de três vezes na semana, e eu vou começar com esse exemplo de três vezes na semana, porque se você não tem três dias na semana para se exercitar, infelizmente, você não vai conseguir ir muito longe, tá? Então, mesmo se você não faça exercício, está pensando em começar, se você não conseguir separar um tempinho, pelo menos três dias na semana, de sete, dificilmente você vai colher algum resultado. Então, vamos começar como base, tá? Três vezes na semana. O mais interessante se você consegue, se você tiver tempo de organizar esses três dias, seriam segundas, quartas e sextas. Por quê? A gente tem dois aspectos aqui. O primeiro é o próprio aspecto fisiológico, o próprio aspecto do corpo, né? Porque se você só tem três dias, que não é grande coisa, é pouquinho, é mais interessante você alternar para que um dia não fique longe do outro. Então, por exemplo, se você fosse treinar três dias na semana e treinar-se segunda, terça e quarta. De quarta até na próxima segunda são cinco dias. Então, fica muito distante, fica muito longe. Os treinos ficam muito concentrados, um pertinho do outro, um em seguida do outro, e depois você só volta a treinar cinco dias depois. Então, essa organização de cinco dias na semana, alternando os dias, é bem mais interessante. E também pela questão comportamental, né? Porque ficar cinco dias sem treinar, você acaba tendo uma desconexão do seu objetivo e aí a questão de você adquirir aquilo como hábito também acaba dificultando bastante, né? Porque se você faz uma coisa hoje e aí você vai fazer ela só daqui a cinco dias, fica muito mais complicado. Então, se você puder diminuir isso, é melhor. Se eu tivesse aqui três dias na semana para fazer uma divisão de treino, independente de alguém que já tenha uma certa experiência, independente da experiência, se eu tivesse esses três dias, a gente poderia dividir em duas situações diferentes, tá? Em duas situações diferentes. Então, se você quer uma divisão um pouco mais avançada, a gente poderia alternar. Poderia fazer um dia de membros só inferiores, só exercício para perna, independente da maneira que você vai fazer, se você vai fazer um exercício atrás do outro, vai fazer em forma de circuito, mas enfim, um treino que desse ênfase só em membros inferiores, mais exercícios para perna. Você poderia colocar um exercício, um treino de membros superiores, um treino com ênfase mais em exercícios para braço e um terceiro dia onde você pode fazer algum treino misto, onde você diminui um pouco a quantidade de exercício, mas junta os dois segmentos. Então, você faz um pouquinho de perna e faz um pouquinho de braço nesse terceiro dia. Ou ainda, uma segunda opção, você pode usar da mesma maneira os exercícios num dia, mas com uma ênfase maior em inferiores, em perna. O segundo dia, você pode usar em inferiores, em braço. E você pode usar um terceiro dia fazendo abdômen e algum tipo de treino mais aeróbio, um HIIT, ou um treino mais cardio, ou um próprio circuito com peso corporal, enfim, algo que você consiga combinar. Ou ainda, de uma terceira maneira, aí você precisa ter um pouco mais de organização, mas dá para fazer também, você pode ir alternando os dias. Então, por exemplo, você monta um treino que tenha abdômen e braço. Aí você faz na segunda-feira. Você monta um treino que só tenha membros inferiores. Aí você faz na quarta-feira. E aí você repete o treino de segunda na sexta, que é o de abdômen e superiores. Na segunda semana, você simplesmente inverte, não só vai invertendo. Aí quando começa a segunda semana, na segunda-feira, você começa pela perna, começa pelos membros inferiores, e aí você coloca de novo e aí só vai repetindo, volta para o abdômen e braço, e assim você vai alternando. Então, são algumas opções que você pode dividir, pode trabalhar aí. Se você só tem três dias na semana, está começando agora, só tem essa disponibilidade para fazer. Tranquilo, meninas? Está dando para entender aí? Está dando para pegar? A Raíssa falou que estava sem som, mas eu acho que não, Raíssa. Eu acho que deve ser o teu aí. As meninas estão entrando. Meninas, só não estou falando nada aqui que vocês estão entrando ali, mandando joinha, porque senão eu vou perder a ideia que eu estou, tá bom? Vamos lá. Se você tiver disponibilidade ou você quiser treinar em quatro dias na semana, como é que a gente pode fazer essa organização em quatro dias na semana? Se eu pudesse escolher os dias, te indicaria fazer num formato parecido com o de três. Treinaria segunda, terça, quinta e sexta. Aí você pode pular quarta-feira que fica bem no meio da semana, porque a gente tem que levar o final de semana em consideração também. Então, você faz o seguinte, você descansa no final de semana, treina dois dias, que seria segunda e terça, descansa um dia, treina mais dois dias, que seria quinta e sexta. Como é que a gente pode trabalhar nesse formato? Um modelo que eu gosto bastante, que seria o seguinte, você pode fazer um treino para braço, segunda e quinta-feira, respeitando o intervalo de três dias, entre segunda e quinta-feira e depois de quinta para segunda de novo de quatro dias, sem problema algum. E um treino para membros inferiores, uma divisão bem simples, mas que é muito eficiente. E aí, esse treino seria na terça e sexta. Mesma coisa, respeitando os três dias entre terça e sexta de descanso, de intervalo, se for um treino bem feito, talvez você chegue no terceiro dia, talvez um pouquinho de dor. E aí, você volta a repetir o treino entre sexta e terça, daria quatro dias, mas sem problema algum se o treino for bem feito. Não tem problema. Essa é uma ótima divisão, eu gosto bastante. O treino faz exatamente igual. Treino para braço, você vai repetir duas vezes na semana. E um treino para coxa, para membro inferior, duas vezes na semana. Seja em formato de circuito, em multissérie, na academia, em casa, enfim, dando ênfase só nesse segmento. Como é que você pode organizar da questão do abdômen? Como eu prefiro assim, sempre quando eu vou prescrever um treino, eu prefiro fazer assim por essa questão fisiológica. Eu gosto mais, não é uma regra, mas eu gosto mais, tanto de fazer, ou quando eu vou prescrever para alguma das meninas, se não tem um treino de abdômen específico, eu coloco sempre o abdômen com os membros superiores, sempre com os de braço. por quê? Porque o desgaste, geralmente, de um treino para coxa, de um treino para perna, ele é muito maior. Então, fazer abdominal antes ou fazer abdominal depois, o abdominal pode sair meia boca. E o treino de braço, por mais intenso que ele seja, o desgaste vai ser sempre no segmento, na região, na periferia, que a gente chama. E não vai ter um desgaste central do corpo inteiro. Então, essa combinação, ela pode ser interessante e você pode trabalhar dessa forma também. Tem mais um modelo aqui que dá para a gente fazer também nesse de quatro dias. Você pode, sim, separar, fazer um treino de membro superior num dia, fazer um treino de membro inferior no outro dia, fazer um treino de mesclado, igual no modelo de três vezes, um pouquinho de braço, um pouquinho de perna. E no quarto dia, deixar para fazer apenas um aeróbio com o abdômen bem específico. Aí você consegue dar uma ênfase maior no abdômen, porque você vai ter mais tempo, vai ter praticamente uma sessão inteira para fazer isso. E você também consegue dar uma intensificada, dar uma ênfase maior na sua atividade aeróbica. Então, esse também é mais uma das maneiras que você pode organizar quatro vezes na semana. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. de membro superior, inferior, seria o cardio e abdômen. Isso mesmo. E aí você pode levar em consideração na hora que for organizar também, você pode casar o treino de abdômen com o de membro superior. Ou ainda, se você quiser dar uma ênfase maior no abdômen, que nem nesse modelo de quatro vezes na semana, você pode fixar os dias. Então, por exemplo, independente do treino que caia, eu vou fazer abdominal na segunda e na sexta sempre no começo do treino, independente do que eu vou treinar depois, seja braço, perna, enfim. Então, é mais uma opção de organização, seja com aeróbio, independente do que caia naquele dia, a organização pode ser nesse formato também. Então, a maneira que você consegue encaixar melhor, desde que respeite um intervalo de três, quatro dias entre um treino e outro, tá bom? Raíssa, qual o melhor horário que está? Raíssa, no final, eu vou responder a tua pergunta, tá? É bem simples, tá bom? Só deixa eu ver, eu já estou fechando aqui, que a gente vai falar agora do, a gente vai falar agora do, se você tem cinco dias na semana, tá? Se você treina de segunda a sexta, eu vou falar ainda de cinco e de seis dias, tá bom? Se você treina cinco dias na semana, você pode fazer exatamente os modelos que eu coloquei para você de quatro vezes na semana, então você pode pegar e fazer dois treinos, um para braço, um para perna, pega o treino de braço e repete duas vezes na semana, segunda e quinta, terça e sexta faz o de perna. Na quarta-feira, que seria o seu quinto dia, a gente pode trabalhar num sistema que a gente chama de ondulatório, porque o que acontece? Supondo que você não treine no final de semana, você faz dois bons treinos segunda e terça, quarta-feira é bem a metade da semana, então se você diminuir a dificuldade do treino, não tem problema, você pode deixar o dia livre para uma atividade que você gosta, seja uma caminhada na rua, uma corrida, uma pedalada, você vai em algum lugar, enfim, chama alguma amiga para fazer alguma coisa diferente e aí você diminui um pouco a intensidade no meio da semana e aí na quinta e na sexta você continua mantendo o mesmo nível de dificuldade, tá bom? Outro modelo também que você pode fazer, se quiser dar uma ênfase no abdômen, a gente pode pegar, deixar o abdômen fixo, segunda, quarta e sexta, independente dos treinos que caiam naquele dia, você deixa fixo, segunda, quarta e sexta, sempre no começo do treino, vai tirar um tempo para caprichar no abdômen, fazer com bastante técnica, pode assistir os meus vídeos aqui onde eu mostro a maneira ideal de fazer abdominal e aí os outros dias você pode ir alternando entre membro superior, membro inferior e aí na quarta-feira você pode, por exemplo, deixar para fazer o treino em casa, por exemplo, que é um treino mais cardio, mais aeróbico, onde a gente tem bastante movimento corporal, geralmente coloca o circuito em sequência então essa organização pode ser feita também dessa maneira e aí nos outros dias você deixa ali na segunda, terça, quinta e sexta para dar uma ênfase maior em superior e inferior, tá? E se você treina ainda seis vezes na semana, tem um modelo também que você pode, parecido com esse que eu falei, mas você pode acabar deixando fixo, né? Então o que você pode fazer? Pode pegar, fazer um treino para braço de novo, para perna de novo, fazer um hit com o abdômen, fazer três treinos para repetir cada treino duas vezes na semana a cada três ou quatro dias. Então esse é um modelo também de seis vezes na semana, é um modelo que eu gosto bastante, é inclusive um dos que eu mais uso no meu treino, eu faço dessa forma, então eu uso bastante esse modelo e gosto bastante. Você pode fazer um treino de braço, um de perna e um abdômen mais cardio, um abdômen mais hit e aí você distribui na semana a cada três dias repetindo o treino, porque você vai fazer braço, perna, abdômen e hit e aí quando chega no quarto dia você consegue repetir o treino de braço sem problema porque já vai estar bem descansado, não vai ter problema algum, não vai ter tanto interferência e os seus braços já vão estar aí cem por cento para recomeçar, tá? Meninas, voltando lá o assunto do começo, agora para eu ir fechando, depois eu vou responder a pergunta da Raíssa, tá? Raíssa está aí ainda? Espero que esteja. Se tiver mais alguma dúvida, tá meninas, vocês podem responder aqui que daí eu já aproveito para para colocar aqui para vocês, tá bom? Olha só, o que é importante aqui também saber de visão de treino para vocês ficarem um pouco mais críticas, tá bom? Na semana que a gente fez o evento ali da barriga do verão, eu recebia muita mensagem, muita caixinha de perguntas e, enfim, eu recebi muita coisa naquela semana e uma das coisas que sempre me chama atenção é quando alguém me envia treino, tá? e eu fiz um cálculo para mostrar para vocês. Uma das meninas, ela enviou um treino para mim, isso é principalmente para quem frequenta a academia, tá bom? Ela enviou o treino para mim, era um treino muito grande, assim, devia ter uns 10, 12 exercícios e ela falou que era para a perna, tá? E ela falou que ela repetia aquele treino três vezes na semana, ela fazia segunda, quarta e sexta, aquele mesmo treino daquele tamanho. Para, se você não tem muita noção, um treino que tem 10 exercícios multiplicado aí, geralmente aquela coisa geral de academia daquelas fichinhas de treino, né? Que você, sei lá, 10 exercícios você vai fazer três séries para todos eles, então são 30 séries, tá? 30 séries vezes 15 repetições, 10, 12, 20, em média, é muita coisa. Se a gente for colocar na ponta da caneta e fazer um cálculo aí de quanto tempo vai levar para fazer um treino desse, vai dar em torno aí de 55 minutos. Supondo que vai fazer dois minutos de intervalo entre uma série e outra, entre um exercício e outro. Então, somando aí um aquecimento, 10 minutos de aquecimento e no final de alongamento, enfim, de modo geral, uma hora e cinco para fazer um treino desse tamanho, tá? Então assim, é muita coisa, é um treino muito grande e se ele é repetido, um treino desse tamanho é repetido três vezes na semana, isso quer dizer que é um treino muito mal feito, tá? tanto por parte da menina que está praticando quanto pelo professor. Porque, tirando se você é uma atleta, se você compete, nada disso, tá? Se você é uma menina normal, tem os seus afazeres, estuda, é dona de casa, trabalha fora, tem filho e só quer treinar para ter uma definição de corpo, só quer treinar para emagrecer, você não precisa de um treino desse, é uma perda de tempo sem tamanho. Não é que ele não vai te dar resultado, ele vai dar resultado, mas você pode ter resultados muito melhores com muito menos tempo. E, também tem essa questão que eu expliquei no começo, um treino muito grande com intervalo de tempo de dois dias só de descanso entre um treino e outro, é pouco tempo e no final das contas pode dar problema. Então, é muita ineficiência dentro de um treino. Então, toma sempre cuidado quando vocês vão por aí pelas academias e tal e quando vocês vê aquela ficha assim muito grande que parece aquelas notas fiscais de mercado sabe, quando faz a compra do mês e vem aquela nota assim que parece que nem cabe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque começa a ficar uma coisa sem pé nem cabeça, pode te dar algum resultado, mas você vai perder muito tempo lá dentro da academia passar mais de uma hora na academia e também esses espaçamentos de fazer a cada dois dias ou fazer todo dia o mesmo grupamento de todo dia abdômen, fazer todo dia perna, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí e fica um pouco com o pé atrás em relação a isso, tá bom? Vamos lá para as perguntas agora. Vamos lá. Qual o melhor horário para treinar na sua opinião? Raíssa. Raíssa, o negócio é o seguinte, eu vou te dar o que você deve fazer, o que você deve pensar sempre e depois eu vou te dar a opinião técnica. Existe sim o melhor horário para treinar, tá bom? Por dois motivos eu vou te explicar qual que é, tá? A real é a seguinte, o melhor horário para treinar é aquele que você consegue treinar, tá? Esse vai ser sempre o melhor horário. supondo que você acorda 4 horas da manhã e você começa a trabalhar 5 da manhã lá, não sei aonde, é longe pra caramba da sua casa, só que 2 horas da tarde você já está livre e aí você consegue treinar à tarde, não tem problema, treine à tarde ou treine à noite. Você já está acostumada, faz meses, começou, está treinando à noite, está tudo bem, treine à noite sem problema algum. Você trabalha do lado de uma academia e tem 2 horas de almoço, consegue fazer tudo em uma hora e consegue treinar também e já mata o tempo. Faça isso. Faça o que se encaixe melhor na sua rotina. Mas, o melhor horário para se treinar por causa do corpo, tá? Por causa da fisiologia é sempre de manhã por 2 motivos, tá? O primeiro que a gente libera vários hormônios, né? dentro do corpo e existem várias reações, enfim, e um deles é o cortisol, que é um hormônio parecido daquele do remédio lá do corticoide e tal, que ele é o chamado conhecido como o hormônio do estresse. Ele é um hormônio altamente catabólico, a função dele é quebrar algumas coisas dentro do corpo, quebrar principalmente. Também é energia, gordura, enfim. E quando a gente acorda de manhã, quando a gente desperta, os níveis de cortisol eles estão mais altos porque é um momento do dia ali que a gente acorda, tá? É sonolento, toda aquela situação. e o exercício físico ele é um fator de estresse. Então também acaba levando cortisol e acaba casando isso. Então é muito interessante. Na questão corpo comportamental também é mais interessante. Por quê? Porque o exercício físico não é uma coisa agradável, tá bom? Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Eu, João, estou há anos fazendo isso e eu, se eu pudesse apertar um botão onde eu pudesse escolher assim, quero ter o corpo que eu tenho sem fazer nada, apertaria esse botão. Eu não gosto de treinar. Sempre desconfio de alguém que fala que, ah, eu amo treinar, treinar é a melhor coisa do mundo, não sei o quê. As pessoas geralmente gostam, gostam do benefício, né, que o exercício traz. Depois, no final, libera a endorfina se fica feliz da vida e tal. Mas durante, sair de casa para treinar e ter que ir lá na academia ou ter que fazer o treino em casa é um pé no saco. Isso é chato. Isso é unânime, tá? As pessoas, a maioria das pessoas não gostam disso. Eu também não gosto muito. Então, por que de manhã é legal? Porque de manhã você geralmente está com a sua força de vontade, entre aspas, tá? Isso existe em pesquisas, tá? Força de vontade que ela é como se fosse um músculo, ela está mais alta de manhã, ela está mais forte de manhã. E com o passar do dia, você vai fazendo tarefa, vai trabalhando, vai fazendo coisa em casa, vai cuidando do mundo, vai cuidando do cachorro, briga com o marido e vai se estressando, a sua força de vontade ela vai diminuindo durante o dia. Então, se você deixa às vezes para o final do dia, se você não está acostumado ainda, pode ser que você você fica, puta merda, eu não vou fazer nada hoje, aí pulou, passou e foi embora, tá? Então, na questão comportamento e corpo e fisiologia e a maneira que são as coisas mesmo, de manhã é melhor. Mas se você já está acostumado a treinar em algum determinado horário, continue, faça assim e seja feliz, tá? Só mais um detalhe também, vamos se atentar a isso, tá bom? Cuida para não, eu não acho uma boa você ficar trocando, tá, horário. Então, tipo assim, um dia vai de manhã, um dia vai meio dia, um dia vai à noite, um dia vai não sei, a não ser que você não consiga encaixar uma rotina e não consiga fechar. Tenta sempre, depois que você começar e tal, já está mais acostumado, tenta sempre fazer no mesmo horário, vai ficar mais fácil para você se adaptar e para criar o hábito para virar a chavezinha na sua cabeça, tá bom? Mas tenta sempre manter o mesmo horário que for mais fácil, mas se você consegue, faça de manhã que é melhor, tá bom? Deixa eu voltar aqui que já teve mais gente que mandou aqui. A Cristina, qual o melhor exercício para perder barriga? Cristina, assim que acabar a live, vai no meu perfil, você vai abrir o meu perfil e vai estar aquelas bolinhas ali que nem stories, que é os destaques. Está escrito assim, barriga zero. Clica ali, tem uma live ali, é só arrastar a tela para cima e assiste pelo menos o começo daquela live que daí você vai entender bastante coisa, tá bom? Porque, inclusive eu fiz várias lives falando disso, então se eu tiver que falar agora aqui de perder barriga, vai dar outra live, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. A Luciana mandou aqui, oi, boa noite. A Cristina mandou, por esse motivo não fui mais para a academia, achava que o meu treino era muito grande e eu não entendo muito. Provavelmente sim, tá Cristina? Que na média, na média, em geral, nível Brasil, o atendimento de academia e os treinos que faz na academia geralmente é ruim, tá bom? Geralmente é ruim. Não sei onde você mora, mas geralmente é ruim. Eu trabalhei com isso durante muitos anos e eu sei do que eu estou falando. A Joy Costa, sei muito bem, de certa ela estava falando da hora que eu falei do treino, né? Luciana, eu odeio treinar. Eu te entendo, Luciana, sei bem como é que é. Evelyn ou Eveline, tomara que eu não fale errado aqui. Qual o benefício de subir escadas? Trabalha que parte do corpo. Bom, escadas, você sobe com a perna, então é coxas, bastante coxas, tá? Não é o ideal, existe coisa muito melhor para coxa do que subir escada, mas é um bom exercício. Raíssa, beleza? Eu vou começar a rotina amanhã mesmo. Se tiver tempo, beleza. Joyce, show, Cristina, obrigado. Os treinos, ah, esse aqui, os treinos podem ser o mesmo ou tem que ir mudando. Então, Raíssa, se você for fazer aí por conta, organizar, o que eu te sugiro? Você pode pegar, fazer aí seus treinos, montar uma organizaçãozinha e você pode manter eles por algumas semanas, tá? Você marca aí no calendário, mais ou menos um mês, um mês e meio, tá? Show, tá? Até aí mais ou menos 45 dias, você pode manter a mesma rotina, fazer exatamente os mesmos treinos, as mesmas séries, as mesmas coisas que você não vai ter muita adaptação. Passou aí da faixa de 45 dias, 60 dias, mais ou menos dois meses, pode ser que aconteça duas coisas, tá? Que é bem importante que também pode matar daí um programa de treinamento a longo prazo, tá? que é a primeira. Vai começar a gerar uma adaptação ou melhor, não vai ter mais adaptação, não vai conseguir progredir, não vai ver mais mudança porque o teu corpo necessita de mais, né? Mais no sentido não de fazer mais coisas, mas você necessita de coisas diferentes para que ele não se adapte, então ele precisa, você vai precisar mudar algumas coisas, seja na quantidade que você vai fazer, na própria organização aqui, na divisão, então vai ter que mexer em algumas coisas para não gerar essa adaptação. E a segunda coisa também que pode acontecer é que eu gosto sempre de juntar os dois, que é a parte fisiológica, a parte do nosso corpo, com o comportamento. Então a segunda coisa é o comportamento que vai encher o saco porque você está fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então imagina um mês e meio, dois meses fazendo exatamente o mesmo treino, mas se não mais tarde isso enche o saco. No programa, no meu programa no Amiga Magra, a mudança lá das meninas, elas já sabem é sempre a cada 30 dias, tá? Elas ficam com o mesmo treino só um mês. É um meizinho só e boa, tá? Inclusive essa semana é mudança de treino da turma de setembro. Até tem os áudios para ouvir ali das meninas, se alguma delas estiver aí, calma, tá, meninas? Que eu vou ouvir os áudios de vocês. Pode ficar tranquilo. Tá bom, Raíssa? Então não esquece que isso aí. Meninas, mais alguma pergunta aí? Porra, deu... Deu boa. Mais alguma dúvida? Sim ou não? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui que eu tinha para falar. Eu acho que sim. Acho que sim. Beleza. Meninas, deu para entender? Deu para esclarecer bastante coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fale agora ou cálice para sempre. Não vamos encerrar a live de hoje. Cristina, sim. Joy, sim. Eveline, sim. Acho que a Mirella está aí das meninas do grupo. Mirella, está aí? Ou eu estou ficando maluco? Acho que sim. Luciana, sim. Ficou tudo bem esclarecido. Beleza. Tenho dúvida de qual tipo de treino fazer durante os quatro dias da semana. Tá. Beleza. Meninas, se você chegou aqui pela metade e quer entender um pouquinho mais, não se preocupe, a live vai ficar salvo agora aqui. Tá bom? E tem mais uma novidade para anunciar para vocês. em primeira mão aqui. Eu falei um tempo atrás nos stories, talvez vocês tenham esquecido. Para a gente lembrar, eu fiz uma nova programação aqui de lives. Então, quarta-feira a gente tem fixo já há muitas semanas, inclusive a trigésima primeira semana. A gente... Ah, a Mirella está aí. A Mirella e a... Ah, agora é... É a Mirella e a Domingas. É a Domingas. Acertei? Eu acho que é a Domingas, sim. Se eu não confundir. Quarta-feira a gente tem o treino em casa. É a semana 31, já 31º treino em casa. Espero vocês para treinar junto na quarta. E no domingo à noite eu vou começar uma série nova também que vai ter toda semana. No domingo à noite a gente vai começar a fazer as análises de exercício. Há um tempo atrás eu falei para vocês, é... Botei uma caixinha de perguntas ali específicas, né? Ah, você tem dúvidas sobre a execução de algum exercício? Daí, pô, um monte de menina ali me respondeu, falou do burpe, falou do agachamento, falou de flexão, falou de abdominal, falou de passada, eu acho também, falou de afundo. Então, toda semana eu vou pegar um exercício e a gente vai começar com o agachamento no próximo domingo. E eu vou destrinchar o exercício inteiro para vocês para não ter mais dúvidas. Vou falar de tudo. Desde uma mulher que nunca fez agachamento na vida até as mais avançadas. tudo tem que tomar cuidado. Posições de pé, do joelho, do quadril, coluna, o que pode fazer, o que não pode, como é que pode corrigir um erro ou outro, uns detalhezinhos. Quem é mais iniciante que tem que tomar cuidado, quem é intermediário, que pode dificultar, quem é mais avançado, o que dá para fazer. Tá? Então, a gente vai destrinchar literalmente o exercício. Tá bom? E a gente vai começar no próximo domingo às 19h07 com o agachamento e toda semana eu vou falar sobre o exercício. Tá bom, meninos? Hoje eu falei bastante. Hoje deu para suar. Quando acabar de vez a quarentena, tudo voltar ao normal? Vai parar com tudo isso ou vai continuar tudo isso? O que, Raíssa? Eu não entendi. É porque é que a quarentena aqui onde eu moro aqui em Santa Catarina já acabou há um bom tempo. Já está basicamente tudo normal. Agora que está vindo uma segunda onda aqui está todo mundo um pouco com medo. Mas aqui em Santa Catarina foi o primeiro estado a liberar. Está praticamente tudo normal. Mas se a tua preocupação é sobre as lives, sobre as coisas, não. Vai ficar tudo... Eu vou continuar aqui provavelmente por anos e anos ainda. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá? Ah, Nicole também entrou aí. E aí, Nicole? Bora treinar, hein? Bora treinar. Meninas, então tá. Muito obrigado pela participação de vocês pela presença. Não, Raíssa, vai continuar. Pode ficar tranquila, tá? Pode ficar tranquila. Tá bom? Não se preocupe. Muito obrigado pela participação. A live ficará salva aqui para vocês assistirem, tá? Um beijão e a gente se vê por aqui. Tá bom? Beijo. Ah, boa semana para todas. Até quarta no treino em casa, hein? Não esquece. Tchau. 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 Tchau.